13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, a equipe do Balanço Geral veio aqui buscar informações a respeito de uma prisão realizada pelas equipes da Rotem na noite de ontem. Há cerca de 15 dias atrás, um vídeo circulou na internet e viralizou. Nele, havia um homem portando uma arma em um evento político. Em posse das informações, a polícia começou a investigar esse rapaz. E ontem, ele foi identificado e preso pelas equipes da Rotem e trazido aqui para a 13ª Delegacia. No vídeo, ele aparece com a arma em punho e supostamente municiando ela. Essas imagens que circularam há cerca de uma semana, até hoje, faz parte do inquérito da polícia. Lembrando que esse tipo de crime é cada dia mais frequente nas redes sociais. E a polícia está cada vez mais atenta. No caso do rapaz que foi preso, ele responderá pelo crime de posse ilegal de armas, foi conduzido para a 13ª e também transferido para o PR aqui de Presidente Dutra. A gente segue com você, direto dos estúdios do programa Balanço Geral.